Olá! Quanto tempo, não é mesmo? Pois é, as coisas vão se encaixando, os trabalhos da casa, e a gente vai se adequando. Vocês já sabem mais ou menos como funciona, mas é sempre um grande prazer estar aqui, não importa em que parte dessa casa, mas fazendo parte desse amor, dessa luz. E agora, a gente está encerrando um ciclo, que é esse ano, e eu fico tão feliz por ver tantos testemunhos, por saber de tantas histórias lindas, e também saber que essa casa está sempre, sempre de braços abertos para nos receber, para nos acolher, para nos ajudar. Então, porque esses irmãos não medem esforços para poder chegar até nós. E eu gosto muito sempre de lembrar que um dia a gente chegou pela dor, mas que mantemos todos esses trabalhos pelo amor. E hoje tem uma palestra maravilhosa, como sempre, mas eu gosto dessa maneira com que esse nosso amigo baiano Zé do Coco traz as suas mensagens. E aí ele está dizendo o seguinte, a humanidade precisa estar mais unida. Esse título ficou até muito bonito, que nós colocamos, mas a maneira em que ele chega, claramente coloca o quanto é necessário, que a gente precisa estar em sintonia, estarmos juntos é de uma maneira muito grandiosa e rica. E todas as vezes que eu presto atenção no que eles falam nisso, a gente tem que lembrar muito em desafetos, porque, às vezes, a gente nem tem com a pessoa, mas as pessoas, às vezes, têm. Querem o nosso lugar, querem a nossa vida, querem, enfim, ou querem só o mal mesmo. Às vezes, as pessoas se colocam no lugar da gente, nem gostam tanto, mas... Enfim, a gente vê muita disputa entre família, principalmente. E essas relações, às vezes, são as mais difíceis, normalmente são as mais difíceis. E eu fico me perguntando, meu Deus, mas por quê? Porque, às vezes, é um irmão, é filho, é um primo, um tio, uma coisa... Mas existe aquela energia que, às vezes, não declarada, mas existe. Claro que nós vamos ter sempre as nossas preferências, mas, às vezes, existem situações que têm aquela picuinha mesmo. E aí eu fiquei... Por que eu falei de, às vezes, quer estar no lugar do outro e depois ver que não é tão bom? Eu lembro, em uma situação da minha família, eu tendo que cuidar de uma pessoa que estava acamada, e aí uma prima queria, porque queria, eu falei, está bom, fique à vontade. Depois, já não gostou tanto. Eu falei, mas não queria tanto? Não é assim? Mas, às vezes, a gente, de fora, tem um olhar. E eu não estou julgando, porque é natural de qualquer ser humano. É tanto que eu vejo esses irmãos generosamente e com muito amor vindo até nós, nos alertar que, independente de grau de carinho ou de empatia que a gente tenha pelas pessoas à nossa volta, é necessário que todos estejamos bem. Claro que a gente ainda não tem essa evolução toda de ter sempre esse olhar de amor para todas as pessoas à nossa volta. A gente tenta. Como Jesus sempre viu o lado bom de tudo e de todos, a gente ainda não atingiu essa grandiosidade, mas tem que haver um mínimo de esforço, porque, se a gente quer realmente a paz e a saúde de corpo e de alma, a gente vai precisar seguir esses caminhos de amor e de luz que esses irmãos nos dão exemplo, eles exemplificam o tempo todo. Então, não é só ter na teoria, e, sim, no seu ato de coração. Porque a gente, às vezes, fala tanto de amar uns aos outros como eu os ensinei. A gente pega as lições de Cristo e fica repetindo. Mas o falar é muito fácil, eu fazer uma prece é muito fácil, aquela coisa já automática, tal dia, tal horário, tudo. Mas e a minha essência, o meu coração? Eu estou tendo realmente um olhar para o outro de compaixão, de amor e de verdade? Porque, às vezes, a gente olha uma pessoa extremamente mal-humorada do nosso lado e a gente esquece que essa pessoa, às vezes, está dando aquilo que o coração dela está ali, o sentimento que ela tem naquele momento. E aí fica muito triste a gente só apontar o erro. Claro que você não vai deixar que ninguém te ofenda gratuitamente, nem se deixar ficar numa energia ruim. Porém, a gente tem que aprender, sim, a ter um olhar de compaixão. Falar, poxa, essa pessoa não está no bom dia. O que eu posso fazer? Manar uma luz roxa de transformação para transmutar aquilo e ela ter uma sabedoria, um olhar além de perceber o quanto ela está fazendo mal, principalmente para ela mesma. Então, baseado nessa introdução que eu fiz aqui, que me vem muito forte para ser dito, porque eu sei que um dos grandes problemas da nossa sociedade são os relacionamentos. Sim, isso não importa onde é, no trabalho, na família, é até numa instituição de caridade como essa, que é a Casa de Mãe Maria, que são tantas pessoas com suas personalidades ali envolvidas, enfim. São pessoas diferentes. Então, é natural que cada um pense da sua maneira. Mas o mais importante é que haja o respeito. Então, o baiano Zé do Coco vai trazer essa palestra esclarecedora, falando principalmente da nossa família. Vamos dar uma olhadinha e a gente já volta a conversar. Salve Nosso Senhor do Bom Fim. Salve as Nossas Senhoras. Senhora das Dores, Senhora das Graças, Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, Tantas Nossas Senhoras, que representam a Mãe Maria, Maria Santíssima, que representa o amor, principalmente o amor familiar. Hoje, mais do que nunca, se necessita exercitar esse amor. Como falta nos seios familiares a harmonia? Como vem faltando a interação harmoniosa entre aquele grupo que se uniu, não por um acaso, mas num propósito maior, para que um pudesse ajudar o outro? Olha, toda a humanidade, ela vive em uma sociedade. São todos sócios. dentro de uma sociedade, todo mundo trabalha pelo bem de todos. É que não se percebe, não sabe? Vive ainda o egoísmo. E não param para prestar atenção de que todos são sócios. se um dentro da sociedade não fizer direito, todos vão sofrer por aquele que falha. Assim é na família. Aquele grupo que se reuniu não é por um acaso. Não é por acaso que você nasceu ali, não, sabe? Que a sua mãe é essa, que seu pai é esse, que seus irmãos e todos que estão naquele ciclo são espíritos como você que já se reconhecem, já se conhecem antes mesmo de nascer. E criaram ali um planejamento para que dentro dessa sociedade um pudesse ajudar o outro, um pudesse contribuir com o bem do outro. Quando a família não está unida, isso é um fato. Todos atrasam o projeto. Todos. Quando a família não é unida, todos se prejudicam. Mesmo que uns possam ter mais do que o outro nesse campo da visão material, mas todos estão no prejuízo. não existe sociedade onde só um sócio se beneficia. Não existe. Não existe um em uma família que possa estar bem enquanto os outros não estão. Não existe. Existe uma ilusão de bem-estar. Ah, meu irmão não quis estudar, eu estudei, estou cheio da bufunfa. Dane-se ele, quero nem saber. No íntimo, não tem felicidade. Não tem. Sempre vai estar faltando alguma coisa que é a sua contribuição com o bem do seu. sempre faltará. Olha, quando se dedica a servir à necessidade dos seus irmãos, a sua é suprida de tudo que é forma. Nosso senhor não é besta, não. Ele disse, bem-aventurado é mais dado do que precisar receber. Bem-aventurado é aquele que é um servo das necessidades, dos necessitados do que aquele que está necessitando. Hoje, mais do que nunca, é importante, é fundamental que se reúnam em família, que falem com os teus, que tenham perdão no coração, que não guardem rancor, não. Mesmo que esteja você distante fisicamente, é importante essa interação. Isso vai criando em você estabilidade para que você possa alcançar os objetivos pessoais com a estrutura do amor que fez com que reunisse aquele grupo chamado família. Mais do que nunca, no mundo espiritual, há um empenho imenso para trazer a proteção familiar. Mais do que nunca, é necessário fazer o evangelho no lar. Mais do que nunca, é exercer a sua fé dentro de sua casa. Mesmo que a sua casa seja você e você. Mas tem os seus familiares que estão distantes, faz o evangelho e pensa neles. Irá contribuir com o bem deles, irá receber deles as vibrações necessárias para manter o equilíbrio. Olhe, observe como a falta de paciência está adentrando os lares. Observe. Observe a sua falta de paciência. Observe o quanto está faltando de equilíbrio. Como é fácil explodir. basta arriscar um pequeno fósforo distante e pronto. É suficiente para perder a paciência. Ajuda não falta, não. Mas o que falta é compreensão de como que uma ajuda pode mudar sua vida quando você interage melhor com as pessoas com as quais se comprometeu nessa encarnação. compromisso é pessoal. Foi um compromisso antes de reencarnar. É importante compreender para poder cumprir. Mais do que nunca, repito, está havendo uma ação imensa na humanidade para que os afins fiquem mais próximos. para que um possa proteger o outro sozinho. Meu Deus, não vai conseguir se sustentar. É importante se reunir em grupos de fé, de amor e verdade. É importante um dia na semana vir aqui, não só para pedir porque eu preciso disso, preciso daqui. Não, para vir aqui doar, sentar aí e dizer sim, estou aqui me doando, me faça a sua vontade. É importante se sentir, se sentir útil para a sociedade. Isso vai trazer uma estabilidade do espírito, que é você, para a sua vida carnal, para na hora de tomar suas decisões, não tenha receio, medo, insegurança, tenha total confiança naquilo que é necessário e possível você fazer. Mais do que nunca, fundamental até é se reunir junto à sua família, como aqui nós estamos, olha, reunidos na casa de mãe, mãe Maria, com todos estes espíritos que pertencem sem dúvida pertence a uma só família, a família universal do amor, da solidariedade e da verdade. Que você se sinta em família, que se sinta acolhido, amparado, abrigado, protegido e amado, pois assim o é por todos nós, cada um do seu jeito, trabalhando em favor do seu bem-estar, amando, amando como nós somos amados por mãe Maria. Que seu coração se sinta acolhido, amparado, abrigado, amado. Salve nosso senhor do bom fim. Amém. Então, olha só, e aí ele fala com muito amor e carinho de todas essas mães. A Casa de Maria Santíssima representa todo esse amor dessas mães, dessas Marias, que a gente conhece de histórias de mulheres que têm realmente esse amor materno, porque o amor de mãe é esse amor grandioso, que às vezes até a gente erra um pouco, eu sou mãe, às vezes eu falo, nossa, para que esse excesso, Juliana? E tentam me policiar e aprender com essas grandes mulheres, essas grandes histórias que a gente vê de todas essas santidades em que ao longo das suas encarnações aqui na Terra, elas trouxeram grande luz e grande amor. E aí, quando esse irmão nos diz, olha, a família que vocês estão não é à toa, mesmo que tenha os desavenças, ou que você em algum momento atingiu algo melhor na sua vida, tudo, é muito ruim você olhar para o lado e ver um irmão, um parente sofrendo em cima de uma cama, ou tendo falta de coisas materiais, é como se, eu falo, ninguém nesse mundo vai conseguir ser 100% feliz enquanto vê o outro sofrendo. Quando a gente vê alguém que a gente ama muito sofrer, dói mais do que se fossem nós mesmos. A minha sogra, antes do desencarne dela, ela teve o câncer no pulmão, tudo, e aí ela falou, ela falou assim, olha, Ju, eu estou indo fazer esse tratamento e não está sendo nada fácil. Isso eu não tinha nem a minha filha, eu tinha uns 25 anos que ela desencarnou o dia que minha filha nasceu. E ela falou assim, eu fico tão feliz de não ser nenhum dos meus filhos, porque é muito triste eu chegar lá no hospital e ver as mães levando seus filhos. A gente vê que o olhar delas é muito mais, está muito mais destruída por dentro do que, se fosse com elas mesmas, como é o meu caso. E eu sempre falei isso até para os meus cunhados e para o próprio, para o meu marido, tudo, falei para ele, falei, olha, sua mãe estava muito tranquila que vocês estavam encaminhados e, apesar de ela estar passando por tudo aquilo, ela estava bem de vê-los bem. Eu sei que não foi fácil, nenhum dos filhos vê-la daquela maneira, mas tem que ter essa tranquilidade que ela tinha essa sabedoria. E eu tenho certeza que todos esses irmãos, eles não medem esforços para fazer como esse amor de mãe, de que eles estão bem onde eles estão, porque eles já entenderam muitas coisas que nós precisamos entender. Porém, todas essas coisas que a gente vê eles trazerem com muito respeito ao nosso livre-arbítrio, e, por isso, eles falam quantas vezes forem necessárias todas as lições. É muito bonito de ver o quanto eles se dedicam disciplinadamente. Às vezes, por algum motivo de força maior, o médio precisa se ausentar, não pensem que eles não estão aqui no mesmo dia, na mesma hora marcada, na mesma live, para atender aqueles com que eles se comprometeram a cuidar. E isso, gente, como o nosso amigo baiano, Zé do Coco falou aqui, é muito importante que a gente saiba fazer na nossa vida. A gente tem a disciplina com aquelas pessoas mais difíceis. Ele cita lá na sua palestra quando ele diz a quem mais for dado, mais será cobrado. E a gente sabe dessa citação de Cristo, bíblica, porque a gente sabe que, quando eu saio de uma ignorância, eu já não tenho mais a culpa de não saber aquilo. Eu tenho, sim, que ter aquele domínio e falar, opa, peraí, eu sei que, por exemplo, o meu marido, o meu filho, ou uma prima, alguém à minha volta, aquela pessoa do trabalho, ela não consegue compreender, por exemplo, que é importante tomar água ou comer uma comida saudável. Então, eu não vou só apontar, porque vai doer muito se você, de repente, ver um filho nas drogas, que, infelizmente, os casos estão alarmantes de pessoas cada vez mais viciadas em álcool, droga, tudo. Então, é muito triste ver. E, às vezes, as pessoas se sentem culpadas. Então, ao invés de lamentar, faz como esses irmãos dêem o exemplo, orientam sutilmente, nada impositivo, não queiram ser, porque a gente tem essa mania de ser imediatista, olha, tomar água prata, e você precisa disso, ir ao fígado. Sabe aquela listinha que a gente, graças a Deus, aprendeu e sabe de cor? Que tenhamos respeito na hora de mostrar toda essa sabedoria que a gente está conseguindo com esses nossos irmãos, pelo menos um pouquinho, e termos a paciência de mostrar, porque ninguém cruza o caminho do outro à toa. Às vezes, a gente tem um período mais curto, outros um período mais longo, mas, com certeza, com a sabedoria universal, tem um motivo de ser. E você sabe que esses dias eu não moro em apartamento, mas eu fui na casa de uma amiga e ela mora em apartamento, até moderno, bem pequenininho, aconchegante, uma graça, e eu falo, melhor ainda está a energia, porque eles são recém-casados, é um casal de amigo, e sabe aquela coisa gostosa de estar construindo, começando? Então, é uma energia muito boa. e aí, olha só, eu fiquei olhando que eles, como é um prédio novo, tem muitos moradores novos, praticamente da mesma idade, ou quem está começando a ter filho, e aí se encontram. Aí eu olhei e falei, poxa vida, olha, ninguém aqui é parente, porque foi uma vizinha também nesse mesmo dia. E aí, a gente conversando, todo mundo na mesma fase de vida. E aí eu olhei e falei assim, olha como Deus vai trazendo, mesmo quando não é familiar, mas vai trazendo grupos de alguma maneira para uma mesma sociedade. Porque um prédio, se a gente parar para pensar, ele é um local onde nós dividimos muita coisa em comum. É diferente, apesar de quando você está no mesmo bairro, você divide a mesma rua, que você vai todos os dias passar por ali, enfim. Mas, em um condomínio, seja de casas ou apartamento, você vai dividir muito mais coisas em comum, inclusive tomar decisões. Olha, a gente vai deixar o porteiro, a portaria com determinada pessoa até que horário, enfim, as regras internas que vão ser discutidas ali nas assembleias, que normalmente dão uma confusão. Mas, enfim, tudo isso é aprendizado. Tudo isso, sabiamente, é uma oportunidade. E eu fico olhando, aí eu comparei, olhando assim, me distanciando um pouquinho, a família da minha mãe. Quando veio lá da Bahia, o irmão dela, mais velho, foi o primeiro a vir, como tantas histórias, e foi trazendo os irmãos para dentro de casa. E todo mundo falava que meu tio sempre foi muito querido para trazer todos da família dele, mas que a mulher dele, nossa! E aí, depois de muitos anos, eu fui conhecê-la, tudo, e eu vi que ela foi uma santa, na verdade, porque, imagina, vindo um monte de adolescentes para uma cidade grande, descobrindo tudo, e ela tinha que manter as rédeas curtas, horário, limpeza, entende? Estava vindo para a casa dela, e ela não tinha nem o direito de falar não, não vem, porque eram os cunhados. Então, eu falo, a vida, ela se encarrega, e isso passa, gente, é por um período. Por exemplo, a minha amiga já estava falando, olha, mas se eu tiver filho, eu quero uma casa, quem tal, ela gosta de cachorro, enfim. E a gente estava... Então, assim, mas o hoje, não importa com quem você esteja, e que às vezes não está tão legal, mas viva e tira o melhor, e aproveite e mostre também o seu melhor, né? Porque, olha só, eu dei o exemplo dessa cunhada, da minha mãe, e depois toda a família foi muito grata, né? Porque ela era uma mulher mais velha, tinha determinada sabedoria, e foi muito importante ter uma pessoa com juízo, né? Para que esses jovens viessem para a casa dela. E, na época, todo mundo nem olhava na cara dela, tipo, estou na casa do meu irmão e está tudo certo. Então, imagina o quão foi difícil. Estou dando esse exemplo e eu tenho certeza que vocês têm vários exemplos assim para serem dados em relação a isso. Então, a humanidade, quando ele diz que precisa estar mais unidas, é ter esse olhar de amor. O olhar de amor que, às vezes, o outro está dando o seu melhor e, às vezes, a gente não está enxergando. Às vezes, a gente combinou, né? De vir em outra... Numa outra encarnação, a gente combinou de virmos juntos para estarmos juntos, para ter mais uma oportunidade de resolução, e, às vezes, a gente desperdiça. E é muito triste. E um livro que eu leio ele, assim, já é a segunda vez, e eu sempre aprendo porque eu estou apaixonada por ele, é um dos primeiros livros que eu tive aqui da casa. Esse aqui está sem a data. Eu não gosto quando eu faço isso, porque eu gosto de saber quando aquele conhecimento chegou até mim. As Sete Vidas dos Reis. Inclusive, a Sueli, ali no balcão, ela sempre faz rifa e mostra as sete vidas aqui. Eu tinha umas citações para falar aqui para vocês, mas eu vou deixar para vocês lerem o livro que começa quando ele é muito revoltado de uma única vida. E, graças a bons amigos, ele teve a oportunidade de conhecer a história dele. Aí vocês podem falar, poxa, Juliana, mas eu não sei o que eu fui a vida passada, quem foi essa, aquela, aquela outra pessoa. Não tem problema. O importante é você ter essa consciência de que o melhor está sendo feito. E que, às vezes, a gente não tem consciência, mas o nosso inconsciente, ele está tudo muito vivo ali dentro do que você vai precisar viver. Então, confie nisso. Quando você fizer a sua prece, os seus pedidos, tudo o que você fizer, faça com muito amor, mas de verdade. Ninguém precisa saber o que você está pensando, mas se interioriza e fala, meu Deus, eu estou errando? Está certo? Ou eu estou com dificuldade? Me ajuda? Mas o importante é a gente entender que a gente não vive sozinho nesse mundo e que nada é à toa, nem ninguém está à toa ao nosso lado. Então, faça essa reflexão e se não está conseguindo, porque, às vezes, não é fácil em determinadas situações, se não está conseguindo sozinho, pede ajuda para quem sabe mais, para quem tem mais amor, para quem tem mais sabedoria, que é o nosso Mestre Jesus, essas Marias, como o nosso irmão bem citou, e vamos entender e aprender que a gente só vai ser realmente feliz quando o outro, à nossa volta, também estiver, porque todos somos um e o mundo está passando por muitas transformações de evolução e vai ficar para trás quem não tiver esse olhar de amor. Então, que tenhamos, sim, sempre esse olhar de amor para que a gente possa dar um passo adiante e ter realmente a verdadeira paz e fé alimentada aqui dentro de nós. Tá bom? Então, até a próxima. Foi um grande prazer e temos muitas coisas aí para conversar. Então, salve Jesus, salve Maria Santíssima! Amém! Tchau! 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 Tchau!